Eu não estou bebendo nada para vocês. Some daqui que eu vou matar essa mãe. Some daqui. Some daqui, ó. Calma, por que? Some daqui, meu. Vamos negociar. Vamos negociar. Vamos negociar o quê? Vamos atuar. Vamos negociar. É o seguinte, eu quero que você entra na sua viadura e soma daqui. Pode ser o seguinte, vou guardar minha arma. Pode ser? Pode ser. Pode ser, ó. Seguração do mundo, beleza? Beleza. Muito calmo, muito calmo. Vamos conversar, o que você está querendo? 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 Calma. Não, não tem mais saco. Não, não tem mais saco. Nossa, está focado, ele deu nela. O que você está querendo? Eu quero que você entra na sua viadura e soma daqui. Tá bom, vamos fazer isso. Aí eu fumo, ele vou embora. Não, a hora que vocês saírem, eu fumo. Não, não tem mais saco. Não, não tem mais saco. O que você está querendo? Eu vou te sentir bem suado. Não, eu quero... Quero a mídia. A mídia? Quero helicóptero, quero... Estafinio, quero tudo aqui. Vamos chamar para você. É, pericóptero, quero colocar tudo aqui. Para retrasar a minha vida. Não, mas a vida vai ser resíduo. Cadê a cor, eu quero a cor também. Você está querendo sair. Eu quero todo mundo aqui. Você vai me matar. Eu não sou corpo. Deixa a cabeça, eu vou tentar o mato dela. Se chegar perto, eu vou tentar o mato dela. O que que foi? Não tem não, não fica, começa. Então, toma daqui. Não, a minha segurança vai ter que sair daqui com vocês. Tome daqui. Não, não tem mais a hora que vocês saírem, eu vou passar a arma para ela. Não, não tem mais a hora. 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 Não, não tem mais a hora.